Olá Rivali, como você está? Senta, tem calma, vamos conversar Seja bem-vinda, a casa é toda sua Vamos compartilhar tudo, cama, até panela Só te vou dizer que ele não te vai cuidar, velho Vai te fazer sofrer como faz comigo também Não estou a falar isso pra desistir de mim Eu sou pra você saber que eu sou a oitava, talvez a nona dele Ei, ei Eu também fiz essa cara quando sabe que era a oitava dele Ei, ei Você quer me matar de tensão, mana Maria Chega aqui Joana Chega aqui Teresinha Chega aqui Oh, Luísa Chega aqui Magdalena Chega aqui Oh, Rosinha Chega aqui Quero lhes apresentar Quero lhes apresentar a Francisca Só te vou dizer que ele não te vai cuidar, velho Vai te fazer sofrer como faz conosco também Não estou a falar isso pra desistir de mim Eu sou pra você saber que eu sou a oitava, talvez a nona dele Ei, ei Eu também fiz essa cara quando sabe que era a oitava dele Ei, ei Você quer me matar de tensão, mana Eu também fiz essa cara quando sabe que era a oitava dele Você quer me matar de tensão, mana Eu também fiz essa cara quando sabe que era a oitava dele Ei, ei Você quer me matar de tensão, mana Eu 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 Amém.